Música Ai, ai, eu te pego, hein? Acesse terra-sertaneja.net Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vem, vai! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Já tá tudo preparado Vem que o grego é bom Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar, pular Até o som vai Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me liga mais tarde, tem balada Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar, pular Até o som vai Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, Gatelo Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar, pular Até o som vai Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Até de madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Gata, me liga mais tarde, tem balada 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 Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Siga, me liga mais tarde, tem balada E o soro começa, com a cabeça, dançar tu duro. Quem pode tomar a força do mar que se mete por tua vena? O caliente do sol que se te metiu e não te deixa quieta, nena. Quem pode parar isso que ao bailar te controla a tua cadena? E esse fogo que quema por dentro e lento que convierte em fiel. Com uma mão arriba, sem dúvida, só a meta, da meia a volta. E salto de luz, não te quitte agora, que o sol empieza, move a cabeça e... Deixe o duro, balança que é uma loucura, morena que é a meu lado, ninguém vai ficar perado. Quero ver, deixe o duro, balança que é uma loucura, morena que é a meu lado, ninguém vai ficar perado. Oi, 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 é pra quebrar, futuro, vamos dançar, futuro. Oi, 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 seja amoreno, loira, vem balançar, futuro. Oi, 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 da mano arriba, sem dúvida, só a meta, da meia a volta. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.